Bom pessoal, estou aqui na cidade de Nova Petrópolis Quero mostrar pra vocês hoje um novo evento aqui Que está tendo aqui na cidade E quero mostrar pra vocês Logo ali quando eu estava vindo, eu estava tocando música Então daí eu quero mostrar pra vocês como que está A movimentação aqui na cidade E eu prometi, né? E promessa é dívida Falei pra vocês que iria manter vocês informados aí E que iria passar toda a atualização pra vocês Tudo que estivesse acontecendo aqui na cidade Eu ia passar pra vocês E tem bastante cervejaria aqui hoje Tem a Traum, olha só A Traum está aqui, a cervejaria Traum E a cervejaria Derubral ali também Está aqui também o policiamento, olha só Então, a EcoSul Energias, que no caso são de placas solares também A Traum, que é a Traum, é muito conhecida aqui na Serra Gaúcha Cervejaria, que é o carro deles ali E aqui é a EcoSul Pra quem tem motorhome aí, com certeza Talvez já deve conhecer já essa marca Aqui é Israel Rodrigues É, pizzaria Olha isso que legal Aqui é a Anchuperia É de Feliz, é Eu não conhecia Olha só que legal Aqui tem de valores, ó 1.500, 400ml, 10 reais Olha só, olha Tem a camisa ali Porque a gente trocou Na verdade Aí dá pra trocar Daí tem as cadeiras aqui Aqui é a Debrau Chuperia Chup, água e refri E aqui é o... Acredito que daqui a pouco vai ter alguma coisa Eles estão se preparando ali E pra vocês que estão querendo investir aqui Na cidade de Nova Petrópolis Tem uma sala comercial aqui Que tá pra alugar, inclusive Então se você pretende trazer sua loja pra cá Sua marca Então aqui, ó Mais uma dica aí De empreendimento aqui Da cidade de Nova Petrópolis Olha eu ali, ó Aqui é o número E fica bem... Bem em frente aqui A rua coberta Nova Petrópolis E é isso, pessoal Tá sim Gostei das cervejarias Tamo aqui Tem três cervejarias aqui Olha só que legal Tem a Trau Tem a De Feliz E tem a Debrau As três portas aqui da Serra Gaúcha Tam todas aqui E já vai começar ali já Existe um jeito diferente De cuidar do seu dinheiro Chegamos na hora certa Muito prazer Somos o Cicred Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Com mais de 118 anos de crescimento E toda essa força É resultado da soma de cada um de nós Para uns Somos uma solução mais simples Humana e próxima Para a sua vida financeira Para outros Somos um parceiro Que ajuda a sua empresa Ou ainda Que impulsiona o seu agronegócio Para fazer você crescer Oferecemos um relacionamento próximo Taxas mais justas E uma relação de total transparência E melhor Aqui os resultados financeiros da cooperativa São compartilhados entre todos Os valores investidos Ficam na região Se envolvendo a economia local Estamos aqui Para fazer a diferença Na sua vida Na sua empresa No agronegócio Na comunidade Então Vamos fazer juntos Você sabia que existe um jeito diferente De cuidar do seu dinheiro? Muito prazer Somos o Cicred Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Com mais de 118 anos de crescimento E toda essa força É resultado da soma de cada um de nós Para uns Somos uma solução mais simples Humana e próxima Para a sua vida financeira Para outros Somos um parceiro Que ajuda a sua empresa Ou ainda Que impulsiona o seu agronegócio Para fazer você crescer Oferecemos um relacionamento próximo Taxas mais justas E uma relação de total transparência E o melhor Aqui os resultados financeiros da cooperativa São compartilhados entre todos Os valores investidos Os valores investidos Ficam na região Desenvolvendo a economia local Estamos aqui Para fazer a diferença Na sua vida Na sua empresa No agronegócio Na comunidade Então Vamos fazer juntos Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Bueno. Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você, se você quiser me ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no mar Minha casa é qualquer lugar Mas se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Dá o sabor do vento Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você, se você quiser me ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas Na ilha não se curva a noite a ver E na fora Toda vida o dia inteiro Não seria exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Cada céu, todo frio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu não vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora 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 Música 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 Nada de mais, nada de mais, um balé no meio a dor, um abraço incendia a dor, you, you, you Música 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 Vai, 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 vai. Garoto! Muito obrigado, Trauma, por nos manter abastecidos com o chapinha. Obrigado, Trauma. O meu caminho é... ... 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 Tente virarem a sonho, Mas chove, 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 chove. Tente virarem a sonho, Mas chove, chove. Tente virarem a sonho, Mas chove, 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 chove. Tente virarem a sonho, Mas chove, chove, chove. Chave, chove. Chave, chove. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é internacional agora. Chave, chove. 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 Shuffle, 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 I feel good Shuffle, 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 I feel good Shuffle, shuffle, I feel good Shuffle, 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 I feel good Seed is breaking down, put a callous back They just have to go look cause they don't allow So I feel this crazy, it's a feeling sick You don't know how the hell that puts you down as free You gotta hear the lies of me to him ever tell A mellow party town where he'd never smile No one hears the message in my dreams in black Is because I don't gotta sleep alone Leave me a window for the land Take forever at the end Take it all in on your stride It is ticking, falling Now love forever, love is free Last time forever, you and me With me, with me, for the ladies Anybody Are you? Lapping asses At max, fast cats Lying over like ass cracks Ladies, but it's better draft It's my chocolate night attack Shit, I'm stepping in a heart of this meal Got a bed, wrapping in a heart of this meal Watch me as I'm ready to Ha, 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 ha Now it goes down, it's motel It's your sound, you're mingling Can't fight with us, can't fight with us It's your sound, you're killing So don't spark, yay, yay Until you're Jedi So watch the way I navigate Ha, 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 ha Windy, windy, for the land Turn forever at the end Take it all in on your side Be sick and falling And I'll love forever Love is free My son forever You and me With me, with me, for the ladies Everybody Don't stop getting gay Get out of the cat He's in his daddy Watch me now Ha, 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 ha Don't stop getting gay Get out of the cat He's in his daddy Watch me now Ha, 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 ha Shuffle, shuffle, shuffle I feel good 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 Thank you A CIDADE NO BRASIL 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 Galão!